de como vocês vão desencruar a pena do seu azulão. Como eu tô tendo um canário da terra aqui com muda encruada, vou mostrar pra vocês na prática de como você vai resolver o problema com o seu azulão aí mesmo do outro lado da tela que tá com muda encruada. Esse canário da terra meu, ele tá com muda encruada por qual motivo? Ácaro de pena. Se você perceber aí, o seu azulão ou qualquer outro tipo de pássaro tá aí com as penas mordiscadas, muitas falhas na pena, né? Muitas das vezes tá com o pescoço pelado, isso pode ser possivelmente um ácaro de pena. E também com o ácaro vem junto o piolho. Então eu vou passar pra vocês qual o medicamento certinho de vocês tá aplicando no seu azulão pra dar o tiro certeiro pra desencruar logo de vez essas penas no seu azulão. Convido a todos a ficar nesse vídeo até o final e bora lá conferir o vídeo de hoje. Primeiramente eu vou falar pra vocês qual a medicação de que vocês vão fazer para desencruar a muda de pena do seu azulão. Que nem eu tava falando pra vocês, o meu canário da terra tá com muda encruada. Por qual motivo ele tá com muda encruada? É ácaro de pena. O porquê ele pegou esse ácaro de pena? Bom, foi um descuido meu, né? Às vezes não foi um descuido. Porque aqui na minha cidade tem muito canário da terra solto. O que que acontece? Esse canário da terra meu canta demais e atrai os outros canários. Os outros canários podem tá aí possivelmente com piolho e ácaro de pena e transmitiu esse ácaro de pena para o meu canário da terra. Eu percebi que esse canário da terra tá com falhas de pena. Então vamos dar o tiro certeiro pra tá resolvendo esse problema. Se o seu azulão também tá assim, então segue passo a passo os procedimentos que a gente vai passar pra vocês. Qual é o medicamento? Primeiramente, vou dar o banho com esse produto, óleo de nem. Vou falar pra vocês como que vocês vão fazer o uso correto do óleo de nem para tá aplicando no seu azulão ou canário da terra ou qualquer outro tipo de pássaro. Isso que vocês vão precisar. Outro, o que que vocês vão precisar? É desse aqui, ó, Hemolitam Gold. Vou mostrar pra vocês também de quantas gotas vocês vão colocar o Hemolitam Gold para o seu azulão, né? E o que que vocês vão precisar? Outro, o borrifador, né? Pra que o borrifador? Pra colocar o óleo de nem, né? E o contra-gota, né? O contra-gota também pra vocês colocar as gotas certinho. E no borrifador, o borrifador tem o que aqui? 500 ml de água, né? Então, bora lá, vou explicar pra vocês quais os... A maneira de uso correto que vocês vão usar o óleo de nem. Bom, antes de você usar o óleo de nem, tem que agitar bem o óleo de nem, né, rapaziada? Agitou bem, você vai pegar esse óleo de nem, né? Aí, o que que vocês vão pegar? O contra-gota, vai pegar só duas gotinhas aqui, ó. Ó, 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 tá vendo? Ele é amarelinho o produto, é orgânico, não faz mal para o seu azulão, certo? Muitos comentários deixaram, ah, o óleo de nem tem cheiro de inseticida. Não tem cheiro de inseticida, né? É, vai ser muito útil aí para desincruar a pena do seu azulão. Vou falar pra vocês quantos dias consecutivos que vocês devem usar também o óleo de nem, né? Tá aqui, 500 ml de água. Vocês vão colocar, ó, galera, ó. Uma, duas gotinhas. Tá ótimo, não passa mais que duas gotinhas, senão o produto vai ficar forte, né? E se usa o exagero desse produto, pode ocasionar, sim, o mal para o seu azulão. Tudo que é exagerado, que você usa demais, pode fazer mal para a sua ave. Então, bora lá aplicar no nosso canário da terra, né? Tem que chacoalhar bem aqui, né? Fechou bem aqui, rapaziada? Tem que chacoalhar bem o produto, para o produto fazer aquela ação bem legal para a gente poder estar aplicando no canário da terra. Vou mostrar para vocês lá na prática para desincruar aí a pena, para estar resolvendo esse problema também do canário da terra que está com muda encruada. Bom, galera, esse aqui é o canário da terra que eu tenho mutação. Ele está com muda encruada por quê, né? Porque, que nem eu falei para vocês no vídeo, aí no começo do vídeo, né? Aqui tem muito canário da terra solto e deve ter transmitido o ácaro de pena. Provavelmente também ele deve estar com piolho. Esse coça muito, olha o rabo dele, como está bem mastigado. E ele não entrou aí na muda de pena. Por esse motivo, ácaro de pena. Está aqui o borrifador com óleo de nem. Vamos aplicar no canário da terra. Lembrando, galera, para aplicar esse produto, né? Você tem que aí fazer qual procedimento? Tem que estar um dia de calor, né? Não pode estar ventando. Tem que tirar toda a comida, lembrando, toda a comida do canário da terra para o produto não aí entrar em contato com o alimento. E esse canário possivelmente comer, aí sim pode estar fazendo mal para ele. Lembrando, rapaziada, vocês vão borrifar como? Três dias consecutivos. Está aqui, 500 ml, né? Muitos perguntam, Reinaldo, eu posso reutilizar, né? Eu posso estar usando no outro dia esse óleo de nem? Não, tem que estar sempre renovando o banho. Três dias consecutivos vocês vão dar este banho. Então, bora lá. Dia de calor, lembrando. Dia de calor, tem que estar borrifando nele na sombra. Não pode pôr no sol. Ele tem que estar secando na sombra. Bora lá aplicar nele. Ó, 30. É, tem que estar deixando aqui, ó. 30, lembrando, né? 30 centímetros longe do canário da terra, ó. Ele vai ficar um pouco assustadão porque nunca tomou banho de borrifador. Beleza, galera? Ó, estou aplicando. 30 centímetros. Não pode pôr muito perto. E lembrando, aplica também em toda a gaiola porque o ácaro de pena e piolho, eles também ficam concentrados bem nos cantos da gaiola, ó. Tem que ser na gaiola toda, em todos os cantos e no pássaro também, entendeu? Três dias consecutivos. Tá ótimo. Não pode passar mais que três. Vocês podem estar usando isso aqui como prevenção? Sim, podem estar usando. Se vocês aplicar uma vez por mês no seu pássaro, isso vai prevenir ele também de ácaro de pena e piolho, entendeu? Esse produto aqui, galera, mata tudo, qualquer tipo de piolho, pulgas. Ele mata mesmo, entendeu? Vamos aplicar nele aqui. Eu vou apertar um pause para não ficar alongado. Depois vou mostrar para vocês como que ficou. Bom, óleo de ney aplicado no nosso canário da terra. Então, lembrando, três dias consecutivos na sombra, galera, não vai aí exagerar do produto, né? Tudo que é exagerado faz mal. Então, é três dias consecutivos. Não põe no sol. Dia de calor, lembrando. E aplicar no seu pássaro que está com ácaro de pena. Ó, apliquei em toda a gaiola. Tá vendo? Em toda a gaiola. Agora vou falar para vocês os procedimentos com hemolitã cold, né? Que vai auxiliar, na verdade, a desincluar a pena do seu azulão. Então, segue passo a passo que a gente vai passar sobre o hemolitã gold para vocês terem resultado. Viu? Como que vocês vão administrar o óleo de ney? Na prática. Então, segue passo a passo que vocês vão ter resultado aí com ácaro de pena e piolho no seu azulão ou qualquer outro pássaro, né? Bom, agora vou mostrar para vocês como vocês vão administrar o hemolitã gold, né? Esse é o hemolitã gold e vocês vão aplicar duas gotas, né, rapaziada? Duas gotas no bebedouro de 50 ml. São duas gotas. Não passa de duas gotas. Quinze dias consecutivos para quinze e volta mais quinze. Lembrando, para você ter resultado para desincluar a pena do seu azulão, vocês têm que deixar o seu azulão num lugar, num cômodo da sua casa, seguro, né? Livre de gato, cachorro. Num lugar que tenha baixa luminosidade, né? Não quarto totalmente escuro. Baixa luminosidade. Viu, rapaziada? Deixa ele lá. Se quer encapar, pode encapar também, não tem problema nenhum. Eu, particularmente, não encapo a gaiola. Só deixo ele sossegadinho lá, né? Com baixa luminosidade. Vai baixar o metabolismo dele, né? Baixando o metabolismo dele, ele não vai entrar em orde e vai começar a derrubar penas. Beleza, rapaziada? Entenderam até o vídeo aqui? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários abaixo. Assim que eu ver aí, visualizar a pergunta sua, vou estar respondendo pra você. Respondo todos os inscritos aqui no nosso canal. Todos os comentários, eu não deixo passar um. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês realmente. E, ah, lembrando, muitos perguntam também, Reinaldo, se eu utilizar o óleo de NEM, eu posso estar usando o Emolitano Gold no mesmo dia que eu utilizei o óleo de NEM? Sim, vocês podem estar usando sem problema nenhum. Lembrando, 15 dias consecutivos e para 15. Por que eu falo 15? Pra aí o medicamento também não ser muito exagerado no organismo do pássaro. Certo, rapaziada? Eu dou esses 15 dias de descanso pra depois entrar mais 15 para aí o pássaro tá metabolizando legal aí o Emolitano Gold. Tenha resultado, sim. Mas segue passo a passo com as dicas que a gente passa no canal. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu? Fui. Fui. Fui.